E fala galera, beleza? Bom, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Memória RAM E neste vídeo vou estar ensinando pra você como que você pode estar realizando o download de vídeos aqui do YouTube No teu computador, tá bom? No teu PC Então vem comigo, vou utilizar como exemplo aqui um vídeo do meu próprio canal mesmo Vou pegar esse aqui que tá em destaque, vou pular aqui essa propaganda E agora como que a gente vai estar fazendo para realizar o download deste vídeo Vou te ensinar agora, tá bom? Muito simples e fácil, o próprio YouTube disponibiliza a função aqui nos três pontinhos embaixo A função de download E se você clicar nela vai estar aparecendo aqui pra você, olha só Faça download deste vídeo com o Premium Curta vídeos do YouTube sem anúncio, offline e em segundo plano Você pode realizar o download aqui na melhor qualidade que o vídeo disponibiliza E o melhor de tudo, você pode estar fazendo um teste grátis aqui dessa função do YouTube Premium Você pode estar testando aí essa função de download por dois meses E se você gostar, você pode estar aí fazendo a assinatura dessa função do YouTube Que eu particularmente gosto bastante Então vamos dia E aí E aí